Ae galera, tamo aqui com mais um vídeo Dessa vez pessoal a gente vai jogar em Jeterior E pra você conseguir mudar a sua skin Você tem que compartilhar no Facebook ou no Twitter Aí vai aparecer essa imagenzinha pra você E você vai poder escolher a sua skin Em diversas maneiras Tá legal? Vamos lá, começaram a jogar Nossa, tá bugando Tchau Tchau Nossa, sacanagem Olha lá, o cara nem pega Deixa pra mim, amigo Tchau 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 Nossa Não Não é que eu tô acreditando, moleque Que droga Tchau 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 E aí 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 E aí